Se eu quisesse, eu outecia. Sem uma quantidade de histórias terríveis. Vi muita coisa, contaram casos extraordinários. Eu própria, enfim. Às vezes já não consigo arrumar tudo isso. Porque, sabe, acorda-se às quatro da manhã, num quarto vazio, acende-se o cearro. Está a ver. A pequena luz do fósforo levanta de repente a massa das sombras. A camisa caída sobre a cadeira ganha um volume impossível. A nossa vida, compreende? A nossa vida apresenta-se ali como algo, como um acontecimento excessivo. Tem de se arrumar muito depressa.